Música E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do mar e na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra focarva a beijar me múteou Eu ia apertar e olhava seu gostão Dentro do corrente, querendo curar Eu todo cheio do castelo O castelo e você a chanel Eu era um menino, mas fazia papel Do homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile e na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Foi o meu que o velho pudesse acordar O que foi passou? Em, dois Um, dois Um, dois Um, dois Marcos Um, dois Um, dois Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Passou, passou Um, dois, três Um, dois, três E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Entendeu? Três, três, puxa